olá amigos mais um vídeo do nosso canal só mostrando pra vocês hoje quando for fazer o concreto pra contrapiso pra assentamento do piso podotátil você vai deixar essas formas para não ter problemas na hora da concretagem então foi feito antes de concretar esse detalhe aqui no piso cortar depois o piso contrapiso e você ter gasto com disco e olha esse detalhe aqui ó eu fiz toda a forma no chão antes de concretar olha que desenho bacana olha aqui ó pra você ver que curte os nossos vídeos aí olha só o detalhe desse dessas formas pra ficar melhor aqui pra você entender exatamente isso aqui ó vou dar um zoom aqui no projeto tá o piso podotátil direcional o direcional e o de alerta e esse desenho exatamente desenho que você está vendo aqui é exatamente o o desenho do do projeto você pode perceber ó tem o direcional tem o esse quadro esse esse quadro aqui é do desenho que faz das viradas né o desenho do do alerta pra pessoa fazer a direcionar para outra outro sentido e essas linhas maiores mais de 25 são os direcionais tá é isso aí ó vai fazer a calçada aí em hospital igreja pátio área pública você vai a dica bom se gostou do vídeo dá um like se inscreva no canal a gente se vê no próximo vídeo até mais